No dia 4 de dezembro, em que a UERJ completou 67 anos, aconteceu a solenidade de outorga da Medalha da Ordem do Mérito José Bonifácio, a maior honraria concedida pela Universidade. Criada em 1972, a medalha é conferida a personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se destacado nas áreas de educação, ciência e cultura, sobretudo em benefício da UERJ. Eles têm em comum uma coisa, eles foram eleitos pela comunidade UERJiana. O professor Ivo Barbieri, que é o mais antigo desses ex-reitores que está sendo homenageado hoje, foi o primeiro reitor eleito pela comunidade UERJiana. Este ano, os homenageados foram os últimos cinco reitores da Universidade. São eles, Ivo Barbieri. Do nome dessa condecoração, o João Bonifácio, que realmente foi intelectual, foi o primeiro a conceber um projeto de Universidade para o país, e foi o homem público que tinha ideias lá no começo da República, que só muito depois vieram se conhecer. Um homem público como ele faz falta hoje no Brasil. Antônio Celso Alves Pereira. Fico feliz porque é a oportunidade também de nós nos encontrarmos todos aqui, num momento muito difícil da nossa Universidade, mas é uma amostra a essa cerimônia, não digo por mim, mas digo pelo tudo que ela representa no seu contexto geral, ela é importante para mostrar que a nossa Universidade continua firme, forte, viva, e que ela é realmente muito maior do que tudo que está acontecendo aqui no Estado hoje. Nilceia Freire. Quero dizer que precisamos mais mulheres no poder. Eu fui uma das primeiras que chegou na reitoria de uma universidade pública. Então, isso significa que nós ainda temos muito a caminhar para instituir a igualdade entre homens e mulheres, todos e todos, de todas as cores, e essa universidade tem contribuído muito com isso. Essa universidade, por ser pioneira na implantação do sistema de cotas raciais e sociais, é uma universidade que contribui para ampliar os níveis de diversidade e, portanto, a conquista da igualdade no nosso país e no nosso Estado. Nival Nunes de Almeida. Primeiramente, eu queria dividir esse reconhecimento com o meu vice-reitor, que fez a chapa comigo, que é o Ronaldo Martins Lauria, e toda a equipe dos funcionários, servidores técnicos administrativos, docentes, estudantes também, que ajudaram a gente a levar a universidade a bom termo. Então, ao mesmo tempo que tem um reconhecimento ao nosso trabalho, eu queria deixar também um sinal de respeito e reconhecimento a todos os servidores, docentes e técnicos administrativos, o trabalho que tem feito pela universidade, mesmo nessa hora difícil. E Ricardo Vieira Alves de Castro. E Ricardo Vieira Alves de Castro.